Olha como é que é diferente. O amor é um amor incondicional, é um amor desapegado, é um amor que você não quer ter o controle daquilo. Está entendendo? Quando é amor incondicional, é incondicional mesmo. Jesus não falava assim, que valor tem amar aquele que vos ama? Amam, ame aquele que vos odeie. Só que esse amor é o amor incondicional, não é o amor de você ser amigo da pessoa, não é o amor de você ficar fazendo coisas para os outros e você colocar em uma condição de submissão. Não, é um amor incondicional. É aquele que você ama o teu próximo e se você puder ajudar, você vai poder ajudar. Mas aquilo não te completa em nada. Como assim, Tiago, não te completa? Olha só, quem é que muitas pessoas já ajudou alguém e ele fala, ah, porque eu ajudei fulano de tal. O que quer dizer isso? Isso não é um amor incondicional. Isso é um amor do desapego. É um amor que... É um tipo de atitude que vai gerar sensações. É um amor baseado em sensações. Por quê? Porque aquilo vai inflar o seu ego. Eu ajudei fulano de tal. Por isso que Jesus falava assim, faz o teu bem e não conta para ninguém. Por quê? Não é que você não possa falar. Olha só o nível de entendimento. Não é que você não possa falar. É porque ao você fazer isso, há uma grande chance de você estar fazendo isso para apenas inflar o seu ego. Porque você não é completo. Você é carente. E você age de amor ao próximo. Às vezes mesmo você colocando em uma condição de submissão. Porque você precisa ter o controle ou uma alta afirmação de si mesmo. Ou até mesmo, você há uma necessidade ávida pelo amor da outra pessoa. Sendo que quando é o amor incondicional verdadeiro, você não precisa de nada disso. Porque você se completa no próprio Deus. Que ele e você são a mesma coisa. Nós somos deuses. Esse tipo de prática é o não entendimento do próprio Deus dentro de você. É a própria falta de amor. Então, quando você faz esse tipo de prática aí, que você, ó, eu ajudei. Ou então, às vezes, você nem fala. Você não faz alarde. Mas você age. Você dá alguma coisa pra alguém. Você age esperando que aquela pessoa tenha um determinado tipo de ação. Tipo, ah, você, sei lá, você deu um dinheiro pra alguém e aí o que você espera? Pô, agora, como eu ajudei, né, essa pessoa também, quando eu precisar, vai me estender a mão. Ou então ela vai, pô, agora ela vai ficar mais toda alegre comigo, vai me tratar bem. Não. Não. O amor incondicional, quando você faz pra alguém ajudar alguém, você não tem que esperar nada. E se essa pessoa, por acaso, vier jogar pedra a você, aquilo se torna indiferente a você. Porque você fez, você agiu aquilo pelo amor a Deus. É o amor incondicional. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, você tem um filho pequeno aí, de cinco anos de idade, né, e você, um amor incondicional que você tem a ele, e ele faz alguma coisa que você não gosta. Você repreende por amor, chama atenção, mas você vai ficar brigado com ele? Você vai virar as costas, ah, não quero mais falar contigo, não vou mais te dar comida? Isso não existe. Por isso que Jesus deu o exemplo, né, ele falou assim, ele falou assim, que até vocês sabem dar boas coisas, dar o amor pros seus filhos. quanto mais o Pai que está nos céus. Entendeu o que é amor incondicional? Então, quando, pessoal, vocês entenderem isso, você vai ver que tudo, solte tudo, colapse a função de onda na sua vida e solte tudo, que tudo virá na sua vida. Pessoal, quem está conversando contigo, né, eu sei que muita gente aqui já me conhece, mas tem muita gente que não me conhece, eu não gosto de falar nada que eu não tenha sentido, que eu não sinta, que eu não tenha vivenciado. Detesto falar coisas que eu não tenho, e quando eu preciso falar coisas que eu não vivenciei, eu falo, porque eu tenho um canal de saúde, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem, eu tenho um canal de saúde e a pessoa fala assim, Tiago, você já tomou cloreto de magnésio? Não, você me indica cloreto de magnésio? Super indico, por quê? Já tomei, já testei em mais de 100 pessoas, com feedback, assim, assim, assado, então eu falo com uma expressão de amor e 100% verdade, porque eu conheci. agora alguém pergunta, Tiago, você já fez aplicação de ozônio na veia? Nunca fiz. Então, eu já falo logo, pessoal, eu nunca fiz. O que eu já li na literatura, escutei alguém falando, que é isso, 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 isso. Então, eu não gosto de falar de coisas que eu não pratico, que eu não senti. se eu estou falando desse desapego, pessoal, é porque eu senti como é, como é o desapego, como é o verdadeiro desapego. E isso, pessoal, não é uma coisa que você vai entender e você, no minuto seguinte, beleza, eu já aprendi tudo e desapeguei. Não. É uma coisa que quando você consegue entender e sentir, pelo menos aí por uns poucos segundos, você vai começar a desenvolver e a praticar isso dentro de você. Isso é uma coisa que vai levar tempo. Nós queremos tudo para ontem. Ah, você já entendeu por que que não é assim. Quando você entende ter um despertar e muita gente, de repente, pode estar me assistindo e está tendo a se despertar agora, você vai começar a praticar, vai começar a colocar em prática. Funciona tipo assim, vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Imagine que você é uma pessoa sedentária e você agora entendeu, você agora está sedentário ainda, você entendeu que você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa praticar esporte. Entendeu? Ok. Quando você entendeu isso, a sua... Você vai ficar magro de um dia para o outro, você vai ficar saudável de um dia para o outro, com condicionamento de um dia para o outro? Não. você entendeu. Aí você vai fazer o quê? Vou colocar em prática, aí você vai procurar, exemplo, pode ser de diversas formas, vou procurar uma academia que esteja de perto, que seja barato, que seja assim, assim, assado. Ah, vou começar na segunda-feira, aí você vai começar na segunda-feira, vai aprender sobre os exercícios, vai ter um professor lá, aí você vai fazer o seu primeiro exercício, aí vai doer, você vai ter que entender que também tem alimentação, e vai no terceiro. é assim, pessoal. Tudo é assim. Você vai desenvolver isso dentro de você. Por quê? Porque nesse plano aqui onde a gente está, e serem seres humanos do jeito que a gente é, foi feito realmente para a gente passar por esse tipo de desafios. Não é que todo mundo vai se tornar um Buda de um dia para o outro, e nada vai te afetar, e você vai ser um cara imutável, bloqueado. Não é assim. Você vai passar pelas experiências ruins, vai sentir, porém esse tipo de entendimento vai fazer com que você se desenvolva, e no desenvolvimento você se torna uma pessoa mais forte, uma pessoa adulta, uma pessoa madura. Aí essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, um desemprego, uma falta de dinheiro, começam a te impactar menos, porque você é forte, e você confia 100% no Deus que vai te completar e vai te dar tudo o que você quer. Isso é conhecer a centelha divina de uma maneira verdadeira, e não de boca para fora. É quando realmente o cinto aperta, realmente quando vem a adversidade, aquilo não te abala, porque você conhece o todo, você tem a certeza 100% no todo, você não precisa de advogado, você não precisa nem raciocinar, porque o próprio todo traz aquilo para você. Ele é o seu advogado, você solta. Se alguém fez alguma coisa ruim, você não precisa arquitetar, maquinar, como é que eu posso fazer aquilo para poder devolver, não. porque você não confia nas suas capacidades, você confia no todo, você soltou aquilo. Entendeu? É tipo assim, o Deus que está em mim, eu estou numa frequência tão elevada, que isso aí vai resolver por si só, vai desaparecer como uma gota que entra dentro de uma chama, vai evaporar, você nem quer saber como vai acontecer, o que vai acontecer, e aí do nada aquilo vai vir à tona para você, sem você pedir, sem você nem lembrava disso, e aquilo vai vir, porque você soltou, você desapegou. Então, pessoal, essa questão do desapego é muito ampla. Eu sei que eu dei vários exemplos aqui, mas o aspecto do desapego, ele é muito mais amplo do que eu estou falando. E tipo, eu, com todas as minhas limitações de ser humano, de ser humano, de fala, eu estou aqui tentando explicar e mostrar isso que eu senti para vocês. Posso até ser que eu, de repente, não esteja escolhendo as palavras certas ou os exemplos certos, mas eu estou fazendo o máximo para poder mostrar isso aí. Eu lembro que uma vez o Helio Couto, ele estava explicando, até sobre os egípcios, que a principal prática dele do amor ao próximo era encontrar meios à sua vida toda de explicar isso para o seu próximo. Então, eu também estou nesse caminho então, quando eu faço um vídeo desse aqui, é um esforço muito forte para poder explicar aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei para que vocês também entendam. Nem sempre a gente vai ser feliz em tentar passar a mensagem, mas o esforço ele está tendo e a gente só faz isso, gastar esse tempo aqui que eu estou gastando por amor. Não faz por nenhum outro motivo a não ser por amor, entendeu? Então, pessoal, olha só, esse vídeo aqui já tem vários outros vídeos que eu fiz a respeito de mecânica quântica. Então, logo depois desse vídeo aqui eu vou deixar na descrição aqui embaixo, ainda não estava, vou deixar aqui embaixo, o link da playlist. Se você quiser fazer uma série de vídeos sobre mecânica quântica com eu explicando sobre isso, você vai poder assistir lá e eu falando dessa forma simples que vocês entendam com vários exemplos, tá? Então, e vai ter outros vídeos. O recado que eu quero dar para as pessoas que estão inscritos, pessoal, eu sei que eu dei uma parada de fazer vídeo aí no canal Tiago Linho, tinha muita gente perguntando, Tiago, estamos com saudade quando você vai voltar, mas entenda que tudo tem um ciclo, tudo tem uma energia, tudo tem um momento. então, assim, eu tenho uma vida, né? Faço faculdade, estudo, trabalho, então, eu tenho uma vida por trás. Tem uma série de outras coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, houve esse momento onde eu tive que parar para poder dar atenção a outras coisas pertencentes à minha vida e até mesmo um momento de descanso, entendeu? Então, agora, esse novo ciclo que está iniciando agora em 2020, eu pretendo fazer mais vídeos aqui, tanto no canal Tiago Linho que tanto no meu outro canal onde eu falo de saúde, tá? O canal chama-se Badum no Modular. Se você jogar no Google aí no YouTube, você vai achar esse canal, mas lá é só sobre saúde, tá? Então, as pessoas que estavam na expectativa de ver novos vídeos, isso aí vai acontecer. Eu ainda estou me organizando, ainda tem muita coisa ainda para poder acertar na minha vida, no meu dia a dia, né? Mas novos vídeos virão sobre mecânica quântica, sobre diversos assuntos, tá? Então, falarei mais sobre o leito de desapego, falarei mais sobre mecânica quântica, efeito Zenão, que a gente até comentou aqui, mas eu nem falei esse nome, né? Sobre o colapso da função de onda, vocês querem entender a mecânica quântica desse ponto de perspectiva? E eu sempre faço uma analogia com Jesus, porque, a meu ver, ele é a chave de todo o entendimento, tá? sigam esse canal aqui, tá? Se inscrevam, cliquem aí no gostei, compartilhem com outras pessoas, e não percam as próximas lives, tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer a todos que participaram, muito obrigado pelo carinho de vocês, fiquem atentos aí, que novos vídeos virão, novas lives virão aí nos dois canais, né? Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, tchau pessoal, gratidão. Tchau.